As DLCs pelo menos eu nunca fui Nunca fiz Né Cadê os tiozão, mano? Alô? Ah, mano, esse jogo é bugado, velho Como que os caras me fazem um jogo tão bugado? Ficou muito alto o meu jogo Aí, família, vem Vai cuspir fogo em ninguém, não Vem, vai cuspir fogo em ninguém, não Você, primo Toma, toma Quero ter outro primo, vem Vem, vai, me sabuga Vai, toma Vai, vai dormir Vai dormir, quero ter outro primo, arqueiro Legolas, vem, vem, vem Vem Vamos, 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 vamos Vai atirar a série The Last of Us Nossa, tá longe ainda, hein Calma aqui Quebrou um buraco ali Ixi Nossa, achei até um lobo Esse lobo é vivo? Chamar os primo, caralho Puta merda, tem muito louco chamando o primo Ah, as árvores tá viva também agora, eu falei Cadê a vida da árvore, mano? Meu Deus, vou morrer Os fogos tão me perseguindo muito Sai, fogo! Eu vou morrer! Eu usei o bagulho errado! Fuck! 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 Oh, shit! Oh, shit! Mano, eu usei um musgo chato Vocês viram? Eu tava com musgo selecionado Ninguém me falou nada, mano Porra! Indrath vai para os 9 Teus vai para o sub Nossa, mano Tava com os musgos, mano Não acredito, velho Que eu tava com os musgos Tá pegado isso? Questão é Agora eu já tô em outro lugar, né? Errou Errou Caminho aqui? Que que é isso? Uma abelhinha Góia venenosa E aí, pai? Toma Era o salgueiro lutador Pior que era, né? Nossa Cara é os loucos Não é um louco Pegou bem no meu braço Bagulho Cara, esses caras são muito chatos Vocês viram isso? Mais Ala, 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 ala Você tem que ter calma também, né? A paciência é uma virtude que você Não vai cair não, né? Inferno, cara Cara, esse local Esse local Esse lobo fica chamando os amigos Para chamar os amigos Cara, eles tão chamando todos os primos, mano Nossa, senhora Nossa, é muito louco Nossa, tem mais ali ainda Ai Mais Gente, é o que? Ariandel ou é a cidade do crepúsculo? Essa porra na morra Hãa Não! Mano, vamos matar o boss final primeiro? O que vocês acham? O que é isso, cara? Na moral, Luiz Amel, eu sei que eu matei uns cachorros no meio da gameplay. Mas ele morreu? Ele tava meia bomba de vida? Não entendi. Entendi. Calma, chat. Tem mais lobo pra lá, né? Deixa eu voltar pra matar os lobos que eu não matei, mano. Me perdi. Ah, não dá pra eu voltar? Vamos cá, aqui, ó. Tá, tem que matar esses daqui agora. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Pode parar porque o rodo vai passar quando eu manda. É pra jogar a mão. Sim e ba... Minichou o brear pelos três, mano. O que é brear pelos quatro? Muito obrigado. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa nessa região aqui propensa à morte. Tem as árvores do demônio, né, que eu vi. Tem mais louco, mano. Vai gritar, não. Vai chamar amigo nenhum nessa porra, não. Essa árvore, chat, tem vida, mano? Ah, não é que tem? Nossa, são muitas árvores. Meu! Isso aqui é a queimada invertida? Tá vendo a natureza? Desculpa, mas eu vou ter que matar. Ai. Mano, tem muita árvore. Eu não vou ficar matando essas árvores, mano. Nossa, tem mais lobo. Aqui dá pra me jogar? Cara, dá, mas eu não sei se eu quero me jogar ali. Tá, calma. Primeiro eu vou pra lá, chat. Mudei de ideia. Meu Deus. Vou pra cá primeiro. Sei lá, mano. Tem a DLC, gente, pra quem tá perguntando. Começamos. Com sorte. Segundo ou terço, a gente acaba o jogo, não? E daí estaremos livres para jogar nada, porque não vai ter nada novo pra jogar. Né? Hum, tá muito perigoso, mano. Tá muito perigoso, mano. Nossa senhora, mano. O que passou, mano? Não, mano. Não, não, não. Não venga para cima, mano. Oh my God, mano. Pelouro. Nossa, uma árvore tentou me abraçar. O que é você, o Assassin's Creed Ball rala? Tá. Tau. 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 Tau, 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 tau. Tau. Após zij. Matando. Né? Ixi, tem outro primo dele Nossa, é a família inteira, eu acho Que mora aqui, chato, vocês viram Ah, se a gente tá no meio da neve Como é que eu vou pegar um atalho, mano? Meu Deus, eu queria nem saber O que foi isso, porque eu não tô na vibe ainda Ah, tem alguém dando flash lá de cima Cate, não gostei desse lugar não, viu, mano? Tá viva essa porra? Ai, graças ao senhor Mas tem alguém vivo Meu Deus, é você que tá Cai aqui, cai aqui, cai aqui, que eu tenho um plano Pra você cair, né? Vai vir com graça Nossa, ele é muito lento Relaxa, chato, você acha que eu tô morto? Nem perto Chat, eu não gostei dessa DLC Fala pra vocês, mano Eu realmente não gostei Acho que tem melhores Pelo amor de Deus Nem começou Claro que começou Tá louco, cara Que perigo Ai, meu Deus Ah, não dá uma bica nele pra ele cair, por favor Meu Deus Meu Deus Morri, chato Ah, cara Esse daqui é tipo um dos piores jogos Você realmente quer empurrar esse cara? Claro que eu quero Esse é um dos piores jogos já feitos, eu acho, mano Mano, eu não vou matar vocês Porque eu tô com paciência É o contrário de estar com paciência Eu não tô com paciência Cai, cai, cai Ai Certo que eles não estejam vindo atrás de mim, mano Ah, não os loucos, chat O lobo gigante tá vivo, será? Espero que não, mano Não, tá morto Tá louco Cara, nunca fariam isso Vou ver um passo Mano Cadê o bagulho que eu quero, mano? Cara, você é muito fã aqui, cara Na moral, você é muito forte Olha o tamanho desses caras, chat O que eu tô fazendo? Muito difícil, mano Eu tenho que ser o rei do parry, master Muito difícil ser o rei do parry toda hora, tá ligado? Às vezes até dá, mano Mas toda hora é foda Aí, ó O primo já foi Não, preciso matar esses dois São dois Nossa, ali tem um com cachorro ainda Não tá vindo um aqui, né? Ah, que ótimo Lógico que tá Chegou em mim Isso como? Cara, por que que ele dá essa lagada? Tchau, tamo bem, né, mano? Na moral, mano Cansei desse jogo, velho É muito ruim, mano Tibria plus 20 Martibria plus 2 Cara, que jogo ruim, mano Odiei essa DLC Horrível, horrível Não sei como eles fizeram um negócio tão ruim Não baixa a qualidade Olha isso, mano Olha isso É uma falta de respeito tremenda Porra, velho É a DLC que é ruim? Lógico que é Já tinha ali Já vazou Já pula os 100 bits Falem, já assistiu o desenho da Disney? Luca? Assisti, mano Muito bom O protagonista parece que foi inspirado em você de tão igual Ele também fica vesgo Daquele jeito que você faz Ih, eu não lembro ele ficando vesgo Silêncio, Bruno Silêncio, Bruno Eu comprei até uma Vespa em homenagear o filme Pra aparecer na X-Race Para de gritar Oh Tem um item ali Cara, mente a idade igual você Quem? Eu não lembro Quem que mente a idade? Eu chorei tanto Eu chorei também Ah, mano Silêncio, Bruno O amor de ouro tá vivo Cara, eu não posso agrar o cara de baixo Tem que naquela torre parecer que não tinha nada, né? Eu podia só fingir que eu Eu não sei pra onde ir Passar reto da torre, né? Vocês não acham, não? Tem alguém atrás de mim? O cara tá tentando me matar pela parede, mano Vocês viram? Não enxergo Não enxergo Cara, essa câmera às vezes me fucking Ele tá vermelho, chat O que que isso significa? Cara, essa eslagada é foda, mano Não sei como eu não morri Mano, o cara levanta muito rápido Pra quem tá com kit armadurérico gigante Tá ligado? Ah, você ficou vivo Vocês não estão vivos ainda Ele tá com um de vida, chat Vocês acreditam Aí é muito fuck, né? Na moral, dificuldade Estrambelhada Como é que eu pego o bichinho que tá ali? Eu vou ter que matar o arqueiro, mano? Cara, é muito difícil, cara Danisor, Rapplus 20 Alanzinho, meu marido se chama Bruno Ele tá reclamando que tu tá falando Pra ele fazer silêncio Porque ele tá quieto Silêncio, Bruno Saco, mano Sabe o que é foda? Isso é foda Ah, lancei a face-mer Ah, você é bom demais, né, mano? As pessoas tentam te desmerecer Falando que você é ruim, mas Talvez você até seja ruim De vez em quando Não, não, não Que? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Oh, eu tô foda Onde é que eu tô? Tchau, tchau. 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 Ah lá, chegamos no fim, a capela, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, meu deus. Ah, tem uma bonfire ali mano, então tá safe. Senhora Froda! Eu não conheço as mudanças que levam você para este mundo pintado, mas a sua responsabilidade é tudo, e a sua responsabilidade está em outro lugar. Volte de onde você veio. Eu presumo que é visível para você, o bonfire aqui, neste quarto. Uma coisa ameaçada e ameaçada, mas eu vou te guiar mais nada. Tente e sopa. O canal é em frente, portanto é preciso aliado. Ah, sim. Há uma coisa que você deveria ter que posses. A nossa é uma chance de encontrar, para ser certeza. Mas talvez fosse ser. Deixe isso ser uma lembrança deste mundo frio. Uma coisa para te ajudar a obter a sua responsabilidade. Agora, volta de onde você veio. Eu não vou voltar aqui. Uh, tem um elevador aqui. Voltar porra nenhuma, tá achando que é festa? Né? Onde é que eu tô? Entendi. Olha a parede secreta que tem aqui. Você acha que você me engana, jogo? Eu acho que não tem nada aqui. Achei que ia ter alguma coisa. Subi a toa no bagulho, mano. Tem só uma pintura meia bomba ali. É. Desculpa, viu, querido? Destrui lá em cima, mano, os bagulhos. E aí, tio? Aham, uhum. Não vou bigone para lugar nenhum, mano. Quer dizer, eu vou bigone porque eu não tenho para onde ir. Calma. Ah, tem uma escada ali, na verdade. E... Cat, eu fiz merda. Ah... Ah, não fiz não. Relax. Relax. Flip, donado. Bréplus, sim. Bisciclarpeiro. Bréplus, três. Entonamos, ok. Quer gameplay de alto nível? Alto nível de entretenimento? Também, velho. Também. Tem um pouquinho de entretenimento, às vezes. Não pensem que eu esqueci, tá, chat? Aqueles caras lá, eu vou matar eles ainda, tá bom? Meu Deus, que lugar traiçoeira esse, mano? Quantas vezes eu vou cair aqui e por que vão ser cinco? Meu Deus, tacaram bolota em mim, é sério? Olha a falta de respeito que tá tendo aqui, que os caras estão arremessando bolota em mim. Relaxa, ela não caiu nenhuma vez. Estamos no ground. Fuck! O bichinho se matou? Se matou, graças a Deus. Que isso? Tem alguém atrás de mim. Não tinha? Acho que não sei onde é que eu tô, mano. Parede invisível? Ah. Ai, da onde você veio? Ah, tem um tiozão ali em cima. Que é o tiozão dos fuck ainda. Não vai me acertar aqui, né? Não vai me acertar aqui, né? Mano. Essa simplesmente é a pior experiência que eu já tive na minha carreira gamer. O medo da morte me predomina. Estamos no game, estamos no game, estamos no game. É, fora que tem um louco me batendo. É, fora que vai me atuar. É, fora que vai me atuar. Vai, cara. Vamos lá. Vai, cara. Vai, cara. Pra que vai, cara. Muito ruim esse jogo, velho. Ai, aquele bicho vai criar vidas. O que é isso que é um bicho? Seu boneco é feio? Entendi. Ah, aqui é um monstro 100%, mano. Cara, eu vou ter que descer a pé tudo aqui pra chegar lá? Nem que me f***. Ó, aquilo é um monstro. Mano, aquilo com certeza é um monstro. Ah, yes! Eu não vou ter que descer a pé, chatinho. Nossa, graças ao senhor. Olha o bichinho morto aqui. Como ele chegou aí, andando. Ah, é um caranguejo, velho. Olha a parede secreta, chat. Me engana quem? Enganou. Fodei esse caranguejo. Dois primoguejos? Cara, os caras botaram todos os bichos mais insuportáveis e falaram, vamos botar todos esses nessa DLC. Foi isso que eles fizeram, né? Nice. Calma que depois eu desço lá. Ai, tem árvore. Eu não vou matar, mano. Eu não preciso. Será que eu vou matar? Na verdade, vou sim. Vem aqui. Não grita, não grita. Bombergelo. Só isso que tem aqui? Acho que aqui fizemos, hein? Yes. Ele já zerou a história. Falta o boss final da história principal, que eu vou fazer depois da DLC. Essa daqui é a DLC. A primeira deve ser, né? São duas. Bom, vamos naquele lugar que com certeza é um boss. Não tem mais lugar pra eu vir aqui, né? Aí depois a gente volta. Eu tô preso! Ah, na moral. Não, não tem o que eu vou fazer. Tô preso! Eu tô preso! Sai! Fiquei preso. Escada? Da onde tinha uma escada? Nem vi, mano. Mano, eu fiquei preso no meio dos caras bosta. Porra. Onde tinha escada? Eu não vi escada, mano. Pelo menos eu morri aqui do lado. Bom, mas eu quero matar um boss. Vamos dar licença. Ah, aqui é a fogueira. Onde tinha escada, chat? Eu não vi escada, mano. Infelizmente. Dá pra eu subir aqui também? Não, aqui acho que não dá. Vamos jogar aqui mesmo. Vamos ver o que é esse daqui. Uh! Valeu a barra de vida. Vai, eu sei que vai ter uma barra de vida. Se você me engano. Olha esse lugar. Nossa, tem cachorro. Oi, gente. Eu sou do bem. Meu Deus. Você tem quantos cachorros, cara? Primo da Luiz Amel. É o primo da Luiz Amel. Esse boss aqui, se é um boss isso, parece meio memes. Ah, tá. Tava bem demais, pra ser verdade, né? Ah, será que é aquele cachorro que foi morto? Voltou. Ah, não. 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 Tá bom. Tá bom. Aceito. Aceito. Vou aceitar esse cachorro, né? Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu me curar nessa porra. Caralho. O Sif é o primo dele. Dela. Dela. Deixa eu ver o que mais tem aqui, mano. Caralho, mano. Vocês viram que perigo, mano? Olha lá. O que tem aqui? Tem um espadão muito raro. Visões de encontro planejado. Ah, rei. Que as chamas guiam você. Não tem nada, então? Ah, aqui acabou, então. Pelo menos aqui e aqui, né? Porque era um boss. Matei o boss. GG. A gente vai pra outro lugar. Volta naquela anterior e eu vou procurar as escadas que vocês falaram, né? Eu não vi escada, mano. Vou falar pra vocês. Vamos ver. Eu não vi escada, Chad. Vou procurar a escada, mano. Chad, vocês ficam perguntando se eu matei a Fridja. Eu nem sabia que ela era uma bossa. Vocês estão me dando spoiler. Parabéns, mano. Essas perguntas me dão raiva, cara. Muita raiva essas perguntas. Se aconteceu alguma coisa no jogo, mano. Porque se é uma coisa que não aconteceu, ela não é boss. Lógico que é. Acho que eu não me engano. Agora eu sei que é. Por que eu mataria ela à toa? Não mataria. Onde é que tem escada? Cadê? Eu não vi escada, mano. Agora eu vou ter que matar a Fridja. Onde vocês viram escada, Chad? Vocês estão muito loucos, cara. Onde tem escada, mano? Mano, eu não sei cadê a escada, velho. Mano, tem escada. Eu não sou tão cego assim, sou? Tati, eu peço desculpas. Eu não vi escada nenhuma. Tem que matar a árvore? Já aparece uma escada? Apareceu uma escada? Eu não vi. Peraí. Matei a árvore da última vez. Não matei? Caralho, a última árvore ela anda, mano. Ah. Não entendi, Chad. Onde tem escada, mano? Agora a volta? Ah, não, mano. Chalfa. Isso daqui é player ou é player? Agora a volta naquela montanha? Que montanha, mano? Chazda é player? Vou embora, mano. Pra ele não vai ter escada aqui. Pra ele não matar a árvore. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí toma vergonha na tua cara. Obrigado. Mata a árvore aí pra mim, mano. Obrigado, obrigado. Chazda, isso daí é player? É player, né? Chalfa. Você quer me bater, mano? Ele tá muito snipando a live, né? É meio óbvio, né? Eu vou te... Sai da minha... Em frente! Ah, é tomar no teu c... Tá achando que é festa, fazer graça por cima de mim. Vaza daqui, mano. Isso aí é o Breaplo 7. Toma, toma no cuma. Sujo? Eu não entendi. Tamo numa guerra. Eu tava olhando nos olhos dele, pensando nos movimentos. Desculpa, Chalfa, mas tomou, né? O que eu posso fazer, mano? Ué, você veio perto de... Você vai perto de um louco assassino e você não quer tomar bala. Tomou. Ué. Entendi. Né? Não tem fair play, não, mano. Quer dizer, tem, vai. Eu olhando pra ele, vendo o que ele ia fazer. Breve alívio. Gosto, gosto. Ah, é chato. É, mano. Tomou, tomou. Caralho, ele morreu muito rápido, cara. Ele tomou quatro hits e morreu. O que foi isso, velho? Não sabia que ele ia morrer tão rápido, mano. É, mas a culpa é dele. Ele tá me snipando. É o que ele tá me snipando. Não entendi, velho. Se ele estivesse jogando na moral, não. Ele tá me snipando pra vir me matar. O que é isso aqui? Placa de titanita. Ó, ó. Mosquinha! Cuidado com emboscada. Monstro em frente. Aí que eu tô ouvindo coisa. Uma escada ali, mas calma. Antes de ir na escada. Quero ver o que que tem aqui. Jesus Cristo! Caralho! 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 Cara, o pior é que eu acho que aqui é o caminho certo. Eu não vou me jogar aqui, não. Eu vou subir lá. Ah, não. Ali acho que eu dou a volta, né? Porque, ó. A ponte voltou? Ah, eu usei o bonfire, eu acho, né? Aqui eu tô... Ah, tá. Eu sei onde é que eu tô agora. Aqui é meio que um atalho, entre aspas, né? Do lado da ponte. Eu lembro dessa escada que eu olhei. Dá pra eu pegar até o bonfire aqui, se eu quiser, de novo. E gastar meus churros bango. Então eu vou lá. Ah, esse cara vai sumir? Acho que não. Ah, não. Johnny Costa, Brea Plus Sub. Guilhermer, Brea Plus Sub. Guilherme Light, Brea Plus 2. Israel Brea... Já tinha lido, né? Azim, Brea Plus Sub. Verídicos, Brea Plus 2. Chinês, Brea Plus Sub. Ah, eu nunca joguei a DLC. Ué. Nunca joguei a DLC, que eu posso... Não entendi. Joguei? Eu não joguei, mano. Não vale por mais de 50 nos status? Ah, não? Por quê? Perde muito? Não vale a pena? Nem sei quanto é que tá, cara. Vou botar a instamina, então, porque eu gosto de rola. Às vezes acaba a instamina, não dá, né? Pode rolar, chat. Dei, sombreia a Plus 33. Será que teu primo vai me sabugar, né? Sai, primo. Sai. Caralho, primo. Na moral, mano, que primo chato que tu é, hein? Cuva de seguidor. Ué, eu vou dar a volta aqui pra igreja? Correga! Achei que eu... Oh, eu descorreguei mesmo! Caralho, Charlie Brown! O gurubutá! Nice! Será que a gente pega um atalho aqui, alguma coisa? Não, calma. Aqui não é a igreja, agora que eu percebi. Calma, é? Ah, meu Deus, mano. Tem um monte de periquito morto. Calma, eu não sei pra onde eu vou primeiro. Ah, não. É? Achei, não sei onde é que eu tô, mano. Tem um monte de alma pra estourar, né? Cara, aqueles periquitos, aqueles periquitos que tinha, não sei... Não, não sei aquilo, não. Não, era no Bloodborne que tinha os periquitos. Tá vivo? Ele tá vivo? Ah. Acordou. Gente, é a família periquita! Que bonitinha a família! Olha a família periquita! Ela acabou de... Gruda, gruda na cana, Segura da moleca, Reboladeira, matando pra dançar. Gruda, gruda na cana, Gruda na muleca, Doceiro, relaxa, Capé, rugina, clarinha. Lembrei dessa música do nada, mano. Vocês acreditam nisso? Caramba, eu preciso mijar, hein? Caramba, eu não mijei hoje, chat, eu não mijei. Eu não lembro. Grito! Tem um item ali em cima, hein? Como é que eu pego? Tá trancado? Tem um item, um buraco ali. Ah, eu tenho que pegar? Por ali, ó. Nossa, eu deixei um aviso pra alguém aqui que esse daqui... Nossa senhora, eu perdi três anos de vida. É... Cate, qual que é a palavra que eu falava mesmo? Susto? Nem existe susto, né? Cuidado com medo. Dá um like aqui, né, mano? Pessoal, não se assustar, né, mano? Uma pessoa do bem. Essa parte não tá parecendo a DLC de Bloodborne? Eu tô very crazy. Oh, Edward. Não, 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 não.